É uma ação rotineira da Seminf, nós estamos trabalhando hoje aqui no Tarumã, também na Cachoeirinha e também na Zona Leste, recapiando ruas, tapando buracos, fazendo drenagem, fazendo dragagem de garapé, que nessa época é muito importante. Então a Seminf não para no verão e no inverno. Esse é um bairro muito grande, são 16 ruas, mas são 16 ruas grandes, são 8,5 km de asfalto que nós vamos fazer aqui nesse bairro. E é um trabalho muito importante, porque os moradores reclamavam muito e reivindicavam muito essa ação da Prefeitura.